A conversada aí dos projetos... Voltamos com o RJTV Especial Olha o Tijair, eu não sou o Gotardo, Tijair Olha o gol! Tá rolando o primeiro mundialito de seleções de futebol 7 E agora nesse momento, se liga aí Tá rolando um confronto entre a equipe do Botafogo Enfentando a equipe do Nova Iguaçu Vale a pena você vir pra cá, conferir esse super confronto Nova Iguaçu tá ganhando de 6 a 2 a equipe do Botafogo De um lado, até o presidente do Botafogo Mostrando muita habilidade em campo Maurício Assunção, outro Nada mais, nada menos Que o nosso camisa 11, ozinho Tetra campeão do mundo em 94 Então se liga aí, vale a pena você vir pra cá Precidiar a preliminar E na sequência, as seis finales do primeiro mundialito de seleções de futebol 7 Lembrando que o jogo ao vivo pela Esporte V Olha o Jair O primeiro confronto Itália e Uruguai Já estão no aquecimento Se preparando pra entrar em campo E logo na sequência Brasil e Peru E amanhã vamos já começar a convidar a galera pra amanhã Amanhã temos as finais aqui do primeiro mundialito de seleções de futebol 7 Vamos lá, RJ, Jair Lombardo As 8h45, a disputa de terceiro lugar Vem pra cá A entrada é franca Primeiro mundialito de seleções de futebol 7 Batabouco em 9, Iguaçu Volta vai ser cobrada pelo arim Olha a jogada Darcy recebe Pode pintar o terceiro gol do Batabouco Escandeio para o Batabouco Pega o jogo Linho passou a bola Olha o gol A bola não sai Olha o perigo Pega o jogo Paulo Evidoro Sandro Gaúcho O jogo terminou Termina o jogo Vitória do Nova Iguaçu Sobre o Batabouco 3 para o Nova Iguaçu 2 para o Batabouco Lucas Alvarez Nova Iguaçu ganhou a vitória O time do Batabouco Voltou forte para os ovos negros Vitória do Nova Iguaçu Lucas, muito obrigado pela sua presença E contigo para mais reportagens em breve Muito obrigado meu colega Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui pelo RJTV E em breve estamos aí rapaz Isso aí Muito obrigado Lucas Alvarez Essa foi a transmissão do RJTV E voltamos em breve com outras notícias No nosso tal jornalismo da Rádio Globo De televisão Esse é o Gavião Fantástico Com grandes notícias Da sua cidade, do estado, do país e do mundo Grande abraço a todos E voltamos com um show de artistas da Segura Mena